a gente fazer um vídeo aqui rapidinho para vocês mostrando a churrasqueira aqui na Home Depot gente olha 470 que churrasqueira linda abre aí ela olha só que churrasqueira linda dá vontade no começo essa aqui é o que que é a luz a gás o que que é essa aqui ela é elétrica não só que é gás entendeu ah ok ah ela é elétrica mas ela é gás ah vai o gás ali dentro gente sim vai o gás mas só que ela tem uma eletricidade que é entendi vamos ver aqui a próxima gente olha aqui 829 que linda olha a cruz ali ó é o termômetro né quantos graus ali deixa eu ver ela por dentro uau linda mesmo muito linda olha aqui ó essa parte dela aqui vem com 10 kg de costela aqui vamos ver aqui dentro olha gente que espaçosa aham que espaçosa linda linda mesmo não aquilo ali é para cair o óleo dela amor é um dispenser olha só é para cá quando caía sujeira dela mais uma aqui essa aqui também tá linda não tem a gás tá ah essa aqui é a gás essa aqui é a gás olha essa aqui ó que linda 569 linda também toda gente todas lindas todas maravilhosas isso aqui também é a gás ali embaixo fica o gás dela essa aqui um pouquinho menor 469 e aqui ó 519 essa aqui também bonita ela tem aqui as bancadas dela do ladinho aqui embaixo embaixo também bonita essa aqui é a gás amor deixa eu ver é a gás tem a saída da mangueira ali ó ah sim olha aqui ó que linda essa gente essa aqui é igual olha que legal essa aqui ó essa aqui acho que será que tá mais em conta 289 é diferente hein olha grandona bem grandona essa aqui mesmo bem bem grandona mesmo agora olha essa aqui gente aí seus 10 olha só que isso aqui não tá o preço mas olha aqui ó vou mostrar aqui ó olha só linda 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 uau essa aqui cabe muita coisa hein muita coisa churrasqueira dos sonhos olha isso aqui gente olha os detalhes dessa churrasqueira agora eu vou ali para outro lado para mostrar para vocês outro lado tem mais uma infinidade de coisa aqui gente ó escovinha entendeu tem um é carvão tem um montarel de coisa ali tem churrasqueira a carvão e ali também tem mais churrasqueira a carvão e aqui é tudo que a gente usa para fazer um churrasco olha só as escovas aquelas coisas nada é para acender acendedor né aqui é para colocar o o registro aqui as panelas para poder usar na churrasqueira show de bola olha isso aqui eu tenho aqui é para cobrir a churrasqueira o amor 90 dólares olha a capa caramba meu você fala isso depois peraí ai gente agora essa aqui por 800 dólares gostei dessa hein olha diferente ela tem painel digital um chaminé verdade tem chaminé ele tem chaminé linda 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 é muito bom ela tem aqui um dispense esse aqui aqui isso é onde você coloca seus paletes você sabe qual são os paletes ou o carvão? são pequenos paletes ah paletes ele está falando que são as papéis lá vira está te chamando mira o que é? o que é? aqui no cardinal faz tudo o que ali ó ele vai morrendo ó ah você está explicando que põe aqui os cavاح então você coloca aqui qual isso então o que o que actualiza agora faz é pavozar esses paletes E isso faz fogo Não tem fogo aqui Ah, não faz fogo aí? Ele joga aqui, fogo Entendeu? E ele vai Entendi Não sei se você está falando certo, mas tá entendido Lindo Esse aqui também, ó Esse aqui também, lindão Ah, aqui ó Ele tá explicando aqui, gente, que olha só Você põe os negócios aqui, ó Esse é Muito dinheiro Esse O melhor Esse é o melhor Olha aqui ó Olha que lindo ele Material muito, muito bom Muito bom Você sente isso? O material é diferente da express Mas é caro, gente Olha só, 800 dólares Essa churrasqueira aqui Ele tá falando que essa aqui é cara E gasta também Essa aqui é melhor porque Sei lá também, gente, tá entendendo porquê Não é nada Dez anos Dez anos Ok Por isso que é mais caro Para mim É 300 dólares É É Para mim Isso é muito legal Muito bem Muito bem Olha, e você Aqui ó Aqui ó Aqui ó Google Assistente ainda controla pelo celular Controla pelo celular Aqui ó Sim Você faz tudo com Wi-Fi Ó Muita Muita Esse aqui Muito dez o cara Olha esse aqui Ó Esse aqui é 700 dólares Bonito esse aqui também, hein? Nossa, cara, muito dez Só que eu não sei falar inglês, gente A gente se confunde, mas tudo bem Vale a atenção dele, vocês viram? A gente é Ele faz força para fazer a gente entender, né? É, gente É obrigação nossa de aprender A gente tá aprendendo A gente tá aprendendo Olha que barato esse aqui Pô, gente Ele é barato aqui R$199 Uau A gás A gás R$199 Esse aqui é para cinco anos, tá? Sim, mas cinco anos a gente compra outro Vamos levar esse aqui? Gente, tá muito bom Olha aqui ó Vamos levar esse aqui? Eu vou... O que que você acha? Eu vou levar esse aqui Gostei Bora Mas vem cá, por que será que tá tão barato? Não, é não É o preço dele não, amor R$199 Gente, olha só aqui ó R$199 a churrasqueira Mas ela é linda Ela é gás A gente só tem que comprar o liquinho dela A gente quer comprar uma gás mesmo Porque a nossa lá Porque a nossa lá é elétrica Aham A nossa ainda é pequenininha, gente É pequenininha Vocês já viram no vídeo É maravilhosa Aqui ela é maravilhosa Aquela nossa churrasqueira Ela dá muito bem mesmo Ela é tipo uma dessa aqui ó Só que menorzinho Bem menor, né? Não, bem menor não Acho que é esse tamanho Mas... Tá pequeno já, gente Tá pequeno A nossa família aqui tá aumentando Então, amor, o que que você acha? Eu primeiro levo isso aqui Então, vamos olhar aqui, peraí Olha, é bonitona, hein? Vamos ver aqui ó Eu não entendo nada, gente Eu tenho que traduzir tudo isso aqui Gostei Ele vai pedir ajuda pro cara, ó Música 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 Música